Mike, isso foi só um mal-entendido. Eles só querem... Atacam o acampamento! Matam o meu pessoal! Chama isso de mal-entendido! Mike! Você quebrou o nosso tratado, entrou na nossa área... No nosso acordo seriam divididos! Seu mentiroso filho da puta! Me escuta! Eu fiz um acordo! Ei! Abaixem as armas! Abaixem as armas! Abaixado, calma! Beleza, esqueço. Por que não fala sobre o acordo? Que merda! Espera aí! Por que não conta pra ele? Conta como você nos entregou pra eles! O que diabos você quer comigo? Aba merda, esqueço! Conta pra ele! Ou eu corto a sua garganta! Tudo bem! Tudo bem! Eu fiz um acordo com o Carlos. Tudo bem? Mike! Mas eu não... Não entreguei o acampamento! Eu juro! Só eles! Os dois! Ele e o Buzzer! Seu filho da puta! Eles só querem isso! Só os dois! E aí, como tá indo o teu acordo? Fiz pra salvar o acampamento, Mike! Fiz pra arrumar essa merda! Pra recuperar o tratado! Mike! Dick! É bom ver que tá bem. Mas solta ele! Que? Dick! O que ele disse é verdade? Sobre o acordo de vocês? Só os perdidos mentem! Sim! É verdade! Ok! Então... O que ele disse é verdade? Sobre o acordo de vocês? William! William! Os motoqueiros! Chame como quiser! E vocês deixam o Lago Lost em paz! Vocês vão descansar em paz! Tenha a minha palavra! Isso vale algo, não vale? Sua palavra! O grande sumo sacerdote do RP! A gente veio sob uma bandeira de trégua! Trégua de cu é rola! É o meu acampamento! Meu pessoal! Não pode vir aqui com uma bandeira de trégua suja de sangue fazer exigências! Não pra mim! Eu tô cagando pra o que você acha que eles fizeram! Ou porque você quer os dois! Só sei que não vai ficar com eles! Por favor! Temos um acordo! Não! O acordo é este! Carlos! E é o único que você vai ter! Você pega o seu pessoal e some do Lago Lost! Ou vamos morrer juntos! Aqui e agora! Nossa! Nosso tratado será mantido! Sempre fui... Pelo meu ponto de vista! Seu filho da puta! Usher! Beleza! Levem todos pra fora do meu acampamento! Ainda não terminamos, Carlos. Seja rebaixado, irmão. Deque! Abra caminho! Abra caminho! Abra caminho! Oh, meu Deus! Mike! Olha, eu só quero dizer... Prendam ele! Foda-se! Vamos resolver! Larga ele! Eu tento explicar pra vocês... E vocês não ouvem! Não é assim que resolvemos as coisas por aqui! Nós não negociamos pessoas e nós não matamos pessoas a sangue frio! Tirem ele daqui! Tirem ele daqui! Me larga! Daremos a ele um julgamento justo como gente civilizada! E ele vai receber o que merece! Eu não... Me arrependo, Mike! Não mesmo! Caralho! Eu tentei! Tentei salvar o acampamento! Os Vipers não vão parar! O Carlos não vai parar! Tá me ouvindo? Eles não vão parar! Sabe quem ele era? O Jesse... Parece que ser um líder de culto no fim do mundo não foi o bastante pra ele. Ele ainda queria vingança também. Aquele filho da puta!